O barão dos loteamentos, envolvido em esquemas ilegais em Iranduba, é réu em uma ação de tentativa de estupro. O crime aconteceu no dia 20 de junho de 2008. Na ação ingressada pelo Ministério Público do Estado, o relato da Deiziane da Silva Moraes, que na época tinha 21 anos, é cheio de detalhes sobre a noite de pânico e ameaças que sofreu nas mãos do empresário, Gilson William da Cunha. Nos autos, a vítima diz que depois de passar o dia com a família em um restaurante na estrada de acesso à Vaz, o empresário que estava no local ofereceu carona em uma picape. Ao chegar na casa, todas as pessoas saíram do veículo, menos ela que foi impedida. Gilson travou as portas e dirigiu em alta velocidade em direção à fazenda dele na estrada do município. E depois de chegar no lugar, ele arrancou a blusa da vítima e forçou relações. O relato continua em outra página do processo, onde Deiziane diz que em um descuido conseguiu sair do carro e correr em direção à mata, mas retornou no anoitecer pelo mesmo caminho. Novamente surpreendida, Gilson a agarrou e a puxou pelos braços. Nesse momento, ela diz que levou quatro tapas no rosto. Em seguida, ele ofereceu 300 reais para ela não denunciá-lo. Ainda rendida pelo empresário que saiu da fazenda, a vítima diz que só conseguiu se livrar quando Gilson parou em um poço de gasolina. Em um ato de desespero, ela pulou pela janela e no estabelecimento gritou por ajuda, mas não recebeu a atenção de quem estava no local. Ela diz que tentou pegar a chave do carro e segurar o volante para o empresário não escapar, mas Gilson chocou a cabeça dela pelo menos duas vezes contra o veículo. Depois de afirmar que a vítima estava louca, ele fugiu do local. O laudo do exame de corpo de delito confirmou as lesões por agressão. O processo foi protocolado na comarca de Iranduba pelo promotor Mirtio Fernandes do Vale no dia 21 de julho do mesmo ano e há 12 anos continua parado na comarca da cidade. O promotor foi transferido para outro município. Depois de anos de espera por justiça, Deisiane acabou surpreendida e espancada por duas mulheres desconhecidas na rua. Não há informações se o espancamento teria sido por retaliação. Em 2017, ela acabou morrendo com três coágulos na cabeça e sem qualquer sinal de desfecho para a violência que sofreu. Você acha que pode ter sido a lesão que ela sofreu nas duas situações? Mas é mesmo porque ele bateu com a cabeça dela no carro, né? Bateu ela no carro, bateu nela. Com certeza, ela foi espancada. Em junho deste ano, os advogados de defesa de Gilson William entraram com um pedido de arquivamento do caso por causa do tempo e da falta de julgamento. O pedido ainda não foi analisado pela comarca de Iranduba. Procuramos o Ministério Público de Iranduba, mas não fomos atendidos. Eu acho que o promotor, o juiz da comarca, não poderia deixar isso acontecer. E sim, me procurar e me dar um defensor, porque eu sou uma cidadã que paga os meus impostos e eu tenho o direito de fazer a justiça contra o que aconteceu com ela, né? Por ligação, Gilson, que está em Minas Gerais, se posicionou sobre o processo com contradições. Eu não lembro, porém lembrava disso aí, basicamente. Não vou falar que eu não lembrava, porque eu não se importo falar que eu não lembrava, né? Mas então, aí eu que te pergunto uma outra situação. Como que você não lembra se o seu advogado de defesa entrou com um pedido agora em junho para prescrever? Não, eu não falei para você que eu não lembro, não. Estou falando que se eu falar que tu lembra, eu sou hipócrita, claro que eu lembro. Só que eu nem estava sem ver a recordação desse processo, porque isso aí não aconteceu nada, né? E além de negar todas as acusações do MP, ele disse que foi vítima de um golpe. Movimentos em defesa das mulheres repudiam essa narrativa, uma vez que esse tipo de fala acaba banalizando a violência contra centenas de vítimas em todos os contextos sociais. A gente viu também aqui muitos casos no Brasil, muitos casos notórios, como os da Mariana Ferré, onde ela foi posta num julgamento em determinado momento e sendo atacada em sua moral a todo instante por homens que construíram a defesa do acusado a partir dessa culpabilização ou essa tentativa de justificar o crime. E aí a gente teve um lamentável termo estupro culposo. Então a gente precisa avançar muito com relação à quebra dessa mentalidade, o enfrentamento dessa mentalidade machista e misógina que sempre culpabiliza a vítima e normatiza a cultura da violação contra as mulheres. As falhas para o registro de casos, desde o boletim ao exame de corpo de delito, ferem profundamente as vítimas. Por isso, não são poucas as que desistem do processo por falta de apoio. A gente sabe da questão do machismo institucional que ainda acontece. Muitas vezes a mulher não é bem atendida na delegacia quando ela chega para denunciar. Muitas vezes, quando isso chega ao judiciário, não é dado o devido atendimento. Então, essa questão do machismo institucional precisa ser enfrentada, porque realmente ele existe, ele é uma realidade. E que a gente precisa avançar enquanto sociedade. A gente precisa acolher essas vítimas para que realmente esses agressores sejam exemplarmente punidos. A Deysiane não volta mais. Mas pela memória dela e de outras mulheres vítimas de violência sexual, a mãe continua pedindo por justiça. Você, como mãe, quer justiça? Com certeza, né? É um direito, é para aqueles vítimas, para aqueles que colocam o juiz lá, para aqueles que colocam o juiz lá, para fazer justiça, né? Com a justiça que acontece com o povo, né?